Opa, Chico Abelha, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Nilson Dias, eu sou o fundador aqui do Instituto Pindorama. Eu agradeço demais o seu convite para estar gravando um vídeo aqui para o seu canal. Você que não me conhece, eu estou invadindo aqui um pouquinho o canal do Chico, o convite dele, para mostrar um pouquinho da nossa história, do nosso sítio aqui, o sítio Pindorama, que era um sítio do meu avô, que a gente herdou e está trabalhando nele já faz pouco mais de 12 anos. E aqui no sítio, o grande amigo nosso, que ajudou muita gente, é esse cara aqui. É o bambu gigante. Então, se você quer aprender um pouco sobre bambu gigante, construções ecológicas, quiser também conhecer as nossas plantas, dar uma volta aqui pelo sítio com a gente, entender um pouquinho do nosso trabalho aqui do Instituto Pindorama, que a gente ajuda pessoas que estão na cidade, que não têm dinheiro para comprar terra, não têm terra, mas que querem trabalhar no campo, querem ter uma vida melhor morando no campo. Se você tem interesse nessas informações, fica até o final do vídeo. Você também que tem um sítio e quer ter novas ideias para você aplicar novos modelos de negócio no teu sítio, para ajudar a trazer um pouquinho mais de dinheiro para a tua rotina aí do sítio, então fica até o finalzinho do vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho aqui a sede aqui do Instituto Pindorama. Tchau, tchau, tchau. Então, o nosso primeiro trabalho aqui no Instituto Pindorama foi com o bambu gigante, né? Quando eu vim para cá, depois que eu herdei o sítio, né? O meu irmão fazia agronomia lá na Rural, e aí um amigo dele veio aqui, olhou esse bambu gigante e falou que dava para fazer muita coisa, tinha potencial, né? Para construir e tudo mais. E aí as primeiras atividades que a gente fez aqui no sítio foi com o bambu gigante, né? Eu vou levar vocês lá na bambuzeria. Antes, vou só dar uma passada aqui, mostrar um exemplo, ó. Aqui basicamente pau a pique e o bambu juntos, né? Isso aqui vai ser um cantinho que a gente está preparando aí, né? E aí esse primeiro trabalho aqui no Instituto foi com a construção natural, que a gente chama, né? Trabalho com o bambu gigante, com o barro. Eu vou levar vocês lá na bambuzeria agora para dar uma olhadinha no nosso espaço de trabalho. Essa aí é minha cunhada e minha sobrinha. Aqui no sítio moramos eu, minha esposa, minha filha, a minha mãe, meu irmão, minha cunhada. Mora o Beto também, que já está aqui há três anos mais ou menos. Alguns estudantes vêm para cá também passar temporadas por aqui, né? Então a gente está sempre recebendo voluntários. Agora os anos de pandemia que está meio parado, né? Bom, aqui eu estou chegando aqui na nossa bambuzeria. Essa aqui foi a nossa primeira construção, né? Esses bambuz aqui, eles já estão aqui com mais ou menos uns 12 anos, né? 10 para 11 anos, na verdade. E aqui foi o primeiro espaço de trabalho que a gente fez. Essa aqui é uma colheita que a gente fez agora. E aqui fica a nossa estante de tratamento, aonde a gente trata o bambu. Coloca ele para tratar aqui nesse tanque. E depois ele vem para a estante secar. Aqui no tanque a gente não usa nenhum produto que não seja permitido na lei de orgânico, né? A gente usa só o bórax e o sulfato de cobre. E aqui é o nosso espaço que a gente trabalha com bambu. Essa é a brisa. Passou batido aqui. E depois mais tarde eu vou estar mostrando aí o que a gente faz com esse bambu, né? Além das construções como essa aqui, a gente também trabalha fazendo móveis, fazendo várias coisas com esse bambu. Muitas pessoas perguntam, né? Tem um bambu no sítio, acha que é uma praga, o que dá para fazer. Aqui é uma estufa que a gente meio que abandonou. Também feita com arco de bambu. Então o bambu dá para você fazer muita coisa. Desde construções rurais como galpões, você pode fazer curral, pode fazer vários tipos de estrutura, salão, restaurante, até mesmo uma casa. E você também pode fazer todos os móveis de dentro da casa. Eu vou estar mostrando a nossa casa lá de cima, a casa-sede, onde é o refeitório, o quarto onde os alunos ficam e tudo mais. Lá a gente tem quase tudo feito com o bambu, né? Para quem não conhece o instituto, a gente recebe alunos aqui do Brasil inteiro para formação de permacultura. A gente também tem um workshop gratuito online, que é o Workshop Viver Fora do Sistema. A descrição para você se cadastrar está aqui no link. Esse curso gratuito, ele ajuda muitas pessoas que querem morar em sítio ou que já moram no sítio, a pensar de uma forma diferente, a tentar coisas diferentes, novos modelos de negócios. É bem interessante. Então se você quiser se cadastrar, é só ver o link aí na descrição. É bem interessante. É que ela arde um pouco. É tipo o agrião, arde um pouquinho. Então Chico, aqui no Instituto Pindorama a gente usa muito bambu em tudo que a gente faz, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem esse viveiro aqui que a gente está construindo, né? Para fazer umas mudas. Aqui também na casa, você pode observar aí que a gente usa bastante o bambu. Até lá em cima no telhado, ó. Se só não repara a bagunça aí que a gente está em obra aqui, ainda. Obra é uma coisa que nunca acaba, né? Mas aqui, ó. Repara o telhado aqui, ó. Todo de bambu. Reaproveitando também vidro de vitrine, né? De ferro velho. Então aqui em casa a gente usa muito reaproveitamento. Todos esses tijolos aqui a gente que fez. Foram 11 mil tijolos de barro. A gente fez todos eles usando uma prensa. Aqui é a nossa composteira. A gente tem aqui essa composteira aqui que a gente está usando agora. Essa aqui está descansando um pouco, né? A gente agora está colhendo os cítricos agora, né? Aqui no pomar. Esse aqui é outro pomar. Só que aqui são frutas mais de clima temperado. Então elas agora estão meio que em dormência, né? Aqui tem ameixa, tem pêssego. Nectarina. E aqui onde eu estou começando a entrar é o lugar onde a gente deixa as nossas toras inoculadas com o shiitake descansando. Você vê que é um lugar mais noruega, como a gente chama aqui. Mais úmido, mais fresco. E aí aqui a gente deixa as torinhas de shiitake, né? Aqui que nasce o cogumelo shiitake. Tem bastante tora aqui porque a cada três meses mais ou menos a gente faz aí umas 50, 100 toras dependendo da disposição do pessoal. Então tem bastante shiitake aí. pra comer. Essa aqui é a casa de pau a pique onde o meu pai nasceu. Ele nasceu aqui em 1942, nesse sítio. Então é um sítio que já está na família há muito tempo. E a gente transformou em dormitório, né? Então aqui ficam aí os estudantes. As caminhas são todas feitas de bambu. Né? Esse é o nosso dormitóriozinho. Como são quatro quartos. Aqui a gente tem os banheiros. Né? Aqui mais um detalhe da casa também. E como sempre aqui não pode faltar bambu, né? Muito bambu. Aqui no teto. Nas portinhas dos banheiros. Nas divisórias. sempre muito bambu. Os banheiros aqui a gente também usou muito material de aproveitamento, né? Pia também feita com madeira. A escadinha aqui em cima é um escritório. Também um estúdiozinho onde alguns residentes ou voluntários ficam, né? Aqui o outro ladinho da casa de pau-a-pique. Aqui a nossa sala de aula. Acender a luz aqui. Aqui então a nossa sala de aula também feita toda com bambu, garrafa, vidro. Bastante material aí de reaproveitamento aqui. Aqui cada parede dessa é feita com uma técnica. A gente tem parede de pau-a-pique. Tem parede de hiper-adobe, super-adobe. A gente foi fazendo aqui, testando as técnicas. Agora como a gente não está tendo curso aqui. Eu dei uma espalhada nos tapetes de ioga para dar uma arejada. Estou dando uma limpeza aqui no espaço. Deus quiser a hora que acabar essa pandemia. A gente poder voltar. Aí eu estou recebendo o pessoal. Aqui mais algumas construções, né? Que a gente faz. Aqui a gente gosta de trabalhar muito com o bambu e o barro. Aqui a gente tem uma paredinha de pau-a-pique. Ficou bem polidinha, bem bonitinha. Está vendo? Bem lisa. Aqui uma outra que é da taipa de pilão, que a gente chama, né? Que é o barro. A gente faz uma caixa de madeira e coloca o barro dentro e vai socando. Aqui no caso a gente usou argila branca, né? Argila branca aqui. Que a gente cavou de um lago. E aí a gente foi socando essa argila branca aqui dentro da caixa de madeira, né? Entre esses pilares aqui. E a gente tem essa paredinha aqui. Que é um luxo, né? Aqui em cima também a gente usou bastante vitrine, né? Vidro de ferro velho. Está precisando tirar um pouco de folha, né? Tem bastante coisa em cima aí. Aqui vai ser uma casinha, uma sala de massagem, né? Para quando a gente recebe o pessoal. Agora eu vou lá para a casa-sede. Que é a primeira casa que a gente construiu aqui. É onde a gente tem nossa cozinha, nosso fogão a lenha. Dormitório, né? Tudo isso lá nessa parte lá de cima, né? A gente já está aqui há mais ou menos direto, direto, direto. Tô há 11 anos. Mas desde criança que a gente frequenta aqui o sítio da família. Aqui o ciclo de bananeira, que é o tratamento de esgoto da casa-sede. São vários, né? Porque a gente recebe muita gente, então o volume de água é grande. Bom, agora chegando aqui na casa-sede do Instituto Pindorama. A primeira casa que a gente construiu. E aqui é onde tem os banheiros, a cozinha, o dormitório. Onde o pessoal fica hospedado durante os cursos, né? Aqui a gente tem essa varanda aqui de fora. Onde a gente... As pessoas se servem, né? Se alimentam aqui durante o curso. Aqui no pátio, a gente faz as rodas de apresentação, né? Faz a nossa fogueira também. Tem aqui também um forno solar. Também funciona como desidratador. Ele é bem interessante. E aqui uma experiência também de cultivo em pallet. Algumas coisas já estão dando semente, né? Bom, vamos entrar lá na nossa casa aqui pra conhecer um pouquinho o espaço. Bom, aqui a gente tem bastante imobiliário de bambu. Tá vendo? Mesa, cadeira, tudo feito com bambu daqui do sítio. Como não podia deixar de ser, né? Vou estar levando vocês lá pro segundo andar também pra ver as camas. Aqui também, aqui é um quarto das meninas. A gente separa aqui os meninos das meninas, então aqui é um quarto. Aqui é um lugar que a gente usa pra aula. Tatame também, um espaço mais aberto pra aula de yoga, pra alguns encontros que a gente faz. Banheiro, né? Aqui nessa casa são três banheiros. E aqui na cozinha, eu queria mostrar o nosso fogão a lenha, né? A gente gosta muito do fogão a lenha. Ele tem aqui uma serpentina. Essa serpentina, ela aquece a água do boiler, né? Então com meia hora de fogo aqui, já tem água quente pra todo mundo tomar banho. Tem também um forninho, né? E é isso, é uma cozinha grande, porque a gente faz comida aqui pra bastante gente. Comidinha de roça, bem caseira. Aqui nessa casa são quatro quartos. Essa casa, se vocês verem aqui, a iluminação é feita com LED. Esses LEDs fui eu que montei. E funcionam com energia solar, né? A gente também tem o aquecimento da água aqui feito pelo sol ou pela serpentina. Como eu mostrei pra vocês. Essa casa também tem um biodigestor pequeno, só pra ela. E tem o tratamento de água cinza no círculo de bananeiras, que eu já mostrei. Aqui em cima também, na área da casa sede, a gente tem a casinha das crianças, né? Uma casinha que a gente fez na árvore. A gente recebe muita visita de escola aqui. Então essa casinha é um dos locais que as crianças mais gostam aí de estar participando, né? Tem uma outra coisa interessante aqui também, que é um sistema de captação de água de baixo custo. Aqui basicamente a gente usou saco de hiperadoube. Fez um buraco. E aí, nesse buraco a gente colocou um plástico de estufa, que a gente já ia pra descarte, só pra ajudar a segurar um pouco a água. Bonito não é, mas é funcional. Aqui a gente consegue acumular 90 mil litros de água. E essa é a água que a gente usa nos pomares e nas roças ali de baixo. Então é uma coisa de muito baixo custo que está funcionando já há quatro anos, o mesmo plástico. A gente não teve que trocar. E aqui a casinha das crianças. Ela está em construção ainda. Aqui um banheiro. Falta fazer o forro, né? E ajeitar alguns problemas que a gente está tendo com goteira. É um desafiozinho porque a árvore tem uma rugosidade e aí a água da chuva acaba escorrendo por essa rugosidade pra dentro da casa. Mas é uma goteira pequena. Então por enquanto está pelo menos dando pra usar. Aqui a gente tem as nossas ervas mais aromáticas, digamos assim. Um jardim meio funcional. Então a gente tem aqui a framboesa. Tem aqui, tem abacaxi, tem malva, tem peixinho, tem café, tem couve, alface. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Cebolinha, aloe vera. Muita coisa aqui nesses canteirinhos. Saião. Espinafre. Tem a banana também. Aqui também, deixa eu tentar subir um pouco a câmera. Dá pra ver o teto lá da casa. A gente usou a trapoeiraba pra fazer o teto verde da casa. Porque a trapoeiraba é uma planta que tem uma resistência muito grande, né? Vou estar mostrando ela aqui no chão. E aí o que acontece? Nessa época do ano, o teto verde fica marrom. Parece que a trapoeiraba morreu. E aí na primeira chuva ele volta. Deixa eu ver se dá pra vocês verem daqui. Eu vou botar um brevezinho voo de drone também dessa parte do teto verde pra vocês verem. Teto verde pra vocês verem aqui. Bom, agora eu vou descer aqui pelo pomar, para mostrar mais algumas coisas para vocês, né? Aqui no meio, aqui também, a gente tem o nosso abacaxi, né? O abacaxi, quando eu mudei para cá, eu fiquei impressionado, porque eu não sabia que cada abacaxi lançava sete mudas, praticamente, né? Então, eu comecei plantando um, né? Desse que a gente pegava a coroa lá na feira, né? Comprava o abacaxi, cortava e botava na terra, né? E aí, quando eu fui ver, ele dando essas mudas laterais, né? E aí, olha só, só aqui tem mais de 50 pés de abacaxi, aí a gente tem na nossa agrofloresta lá, também, mais uns 150 pés de abacaxi plantado, e aqui numa região que, teoricamente, é região de frio, né? Que o abacaxi não era para ir bem, mas ele demora um pouquinho mais, mas ele sai. Aqui os nossos pés de figos, todos podados, acabamos de fazer uma adubação também, né? Também plantamos aqui uns pés de manga, uma manga palme, para ver se ela vai sair, né? Porque meu avô já chegou a colher manga aqui, e é muito louco, né? O clima, né? Porque ele já colheu aqui azeitona, já colheu uva, já colheu manga, né? Manga aqui eu consigo colher uma, mas é uma mais vagabunda, assim, cheia de fiapo, eu não sei nem qual é o nome dela, não. A gente plantou essa aqui mais docinha, mais comercial, para ver se vai sair. É aqui os mirtilos, né? O blueberry, famoso blueberry. Eu plantei aqui 300 pés de mirtilo, a formiga me comeu praticamente 200 pés, sobraram 100. Na época eu não sabia nada de agrofloresta, de agroecologia, não tinha noção, então eu deixei praticamente a terra pelada e plantei o mirtilo, e é lógico que a única coisa que tinha para comer era o mirtilo, e a formiga fez a festa, né? Essa uva, quenquen, fizeram a festa aí na plantação do blueberry. Tem muitos citros aqui, agora está na época, o citros está saindo bem. Tem pocã, tem laranja lima, seleta, peramel, campista, laranja baía, limão doce. Bom, aí estou voltando aqui para baixo, aqui para a área da casa, né? Essa é a casa que eu falei que a gente fez todos os tijolos, 11 mil tijolos, né? Estamos construindo ainda, não acabou, a famosa obra de igreja, né? Tem data para começar, não tem data para acabar. Já estamos há seis anos aqui fazendo, a gente faz um pouquinho, mexe um pouquinho, ela tem energia solar, tem aquecimento solar, tem a produção de biogás, ou seja, o nosso esgoto, o nosso cocô, ele vira gás e vai lá para a cozinha, né? Aqui é o biodigestor, estou vindo aqui perto para mostrar para vocês, ó. Né? Basicamente é uma câmara hermética, aonde o gás, ele não tem nenhum caminho para seguir, a não ser o cano, por onde você direciona isso, né? Para o fogão. E aí a gente tem dois fogões, um fogão a gente usa o gás comum, e o outro fogão a gente usa o gás do biodigestor, né? Então a gente tem as duas opções, porque o mesmo equipamento não consegue lidar com os dois tipos de gases, porque o gás do biodigestor é um gás mais fraco e com menos pressão, né? Comparado com o GLP. Aqui estão nossas galinhas, dá um oi. Nosso lago também aí. Tem só alguns peixes aqui da região mesmo, eu não quis botar peixe exótico, só o que tem da região mesmo aqui, que é típico, os lambarezinhos, barrigudinhos, né? Aqui dá para ter uma noção da casa também. Aqui tem mais um dormitório que a gente está construindo, né? Porque aqui é igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, e aí vai ficando sempre cada vez mais cheio os cursos, os nossos programas de voluntariado, né? Então a gente está fazendo aqui mais um, também basicamente com bambu, barro, palha, pedra, material que a gente tem aqui mesmo. A única coisa que a gente comprou foi a telha mesmo, janela, janela de reaproveitamento, que a gente pegou em ferro velho, arco de bambu, tudo material aqui do nosso sítio mesmo. A reciclagem com garrafas, taipa de pilão, né? Que a gente usou várias técnicas. Está em fase bruta ainda, ainda não está no acabamento fino, né? O reboco fino, que é o que a gente chama, que é esse reboco que fica mais liso, né? Esse reboco que fica mais liso aqui, ele tem um segredo, né? Que é o esterco de vaca. E você pode estar usando também o soro do leite, que a caseína, ela trabalha muito bem, dando mais plasticidade para a argila, fazendo com que a argila não trinque, né? Você pode estar usando também o próprio leite de vaca. Tem gente que usa até leite em pó, né? Tem várias técnicas para você fermentar essa argila e estar conseguindo fazer um reboco bem fininho, bem lisinho, né? Como aquele que eu mostrei lá atrás para vocês, né? O que a gente usa aqui é a receita mais simples, e depois a gente pega a argila branca, aquela argila de lago, tabatinga, né? A gente bota nove partes de argila, uma parte de esterco de vaca, tudo bem, bem peneiradinho, muito bem peneirado, com uma peneira bem fininha, e a gente deixa isso fermentando na textura de mingau, ou seja, nem muito aguado, nem muito grosso. Tipo um mingau bem grosso, quase que da textura de um reboquite, de uma massa corrida dessas industriais. A gente deixa dez, quinze dias fermentando, depois isso dá um acabamento assim fantástico, fantástico mesmo na parede, né? Fica bem lisinho. Aqui eu vou estar entrando meio de surpresa aqui em casa, ninguém sabe que eu estou chegando com a câmera na mão. Bom, aqui dentro de casa, tudo é de bambu. A gente fez os puxadores, as portinhas dos gabinetes da cozinha, até mesmo a nossa pia, escova de dente, tudo é de bambu. Luminária, né? Aqui no telhado, também a gente utilizou muito bambu para fazer o suporte às estruturas, para fazer os acabamentos. A gente usa muito mesmo o bambu aqui. Quem quiser aprender a tratar o bambu, tem no nosso canal do YouTube um vídeo chamado Como Tratar Bambu. Lá você vai aprender a tratar o bambu para utilizar nas suas obras aí no seu sítio. Lá você vai aprender a tratar o bambu. Bom, pessoal, esse aí foi um pouquinho do Instituto Pindorama, um vídeo exclusivo aqui para o canal do Chico Abelha. Queria agradecer ao Chico aí pela oportunidade de estar ajudando a gente a disseminar esse trabalho que a gente faz aqui. Você que não conhece o Instituto Pindorama, aqui embaixo na descrição do vídeo está o link do nosso canal aqui no YouTube e também o link para o workshop Viver Fora do Sistema, que é o maior evento online gratuito que é voltado para as pessoas que têm interesse ou em morar em sítios, mesmo que elas não tenham sítios, elas querem aprender trabalhos que sejam úteis para pessoas que têm terras e querem oferecer esses trabalhos de gestão, de novos modelos de negócios para esses donos do sítio, ou pessoas que já têm um sítio e que querem transformar esse sítio numa coisa mais produtiva, uma coisa mais inovadora. Então, esse workshop é gratuito e é para todos vocês que seguem aqui o canal do Chico Abelha. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito mesmo desse workshop. Tá bom? Chico, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos ver se a gente recebe uma visita sua em breve, assim que passar toda essa história de pandemia, de coisa toda e a vida voltar ao normal, se a gente consegue receber uma visita sua aqui no Instituto Pindorama. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço! e aí Legenda Adriana Zanotto